E uma reunião aconteceu na manhã de hoje na capital com o setor de inteligência da Polícia Civil para discutir as diretrizes operacionais para pôr em prática medidas anunciadas ontem pelo secretário de Estado da Segurança Pública, César Gruba. São ações para combater os homicídios em Florianópolis. Só neste ano até agora foram 63 mortes violentas. A reunião de ontem foi às portas fechadas com os comandos das Polícias Civil e Militar. O secretário enviou um áudio para a imprensa. Dentro das ações definidas estão a intensificar o policiamento ostensivo em áreas vulneráveis, reforçar o efetivo da delegacia de homicídios para aumentar a resolutividade e prendermos mandantes ou executores de crimes de homicídio, a criação de uma força-tarefa para cumprimento de mandados de prisão dos acusados de crime e reforçar as ações de inteligência que envolvem todos os organismos da Segurança Pública e também da inteligência do DAP e da Secretaria da Justiça da Anil. A diretoria de polícia já confirmou o reforço de uma delegada, de um escrivão e de quatro agentes para a delegacia de homicídios. Sobre esse assunto já para falar com a gente ao vivo, Prisco, para isso, uma boa tarde. Que situação, né? Situação delicada na questão prisional e na questão da segurança de uma maneira geral. Na questão prisional é importante o envolvimento da OAB, até porque o governo do Estado tem efetivamente dado condições na medida do possível para que tenhamos a possibilidade de um sistema prisional que abrigue a todas as necessidades. Mas também o desafio principal é a questão da ressocialização do preso. Não podem as penitenciárias serem transformadas apenas num depósito de ser humano. Por isso, o envolvimento da sociedade civil é fundamental. Do outro lado, importante também é a manifestação do secretário César Gruba, da Segurança Pública, ele que havia mergulhado num silêncio prolongado. É importante que ele comanda o processo. Hoje, reuniu o comitê de crise com a polícia civil e militar, que historicamente sempre estão em conflito. Inclusive, aqui em Santa Catarina, ele tem que pilotar esse processo. Por mais que 60%, 70% dos homicídios sejam de gangues se enfrentando no tráfico de drogas, e o Diane, a grande verdade é a seguinte, isso gera insegurança na população. São 60 mortos só nesse primeiro trimestre. 63 mortes, não é, Príncipe?